Falar o negócio, cara, dinheiro do contribuinte é capim, cara, é capim, não, é lixo, é jogado por ele, nasce em árvore, nasce em árvore, dinheiro do contribuinte. Olha a ideia brilhante do Lula, ele vai criar a Lulaflix, que seria um sistema de streaming estatal para competir com a Netflix, exatamente, igual aquela empresa, como é que é o nome daquela empresa? É BC, não é isso, que é a emissora de televisão do Lula, compete com a Globo, ela tem traço de audiência, enquanto a Globo tem, sei lá, 40%, 30%, sei lá como é que é. Caramba, bicho, esse pessoal acha que vai conseguir fazer uma estrutura estatal capaz de competir com o livre mercado numa área tão dinâmica quanto a criação cultural. Eu vou te falar um negócio, sabe pra que é isso daqui, né? Pra pegar dinheiro seu, meu, nosso e dar pra mão de amiguinho do poderoso, é pra isso que serve. Essa notícia foi sugerida por Lucas dos Santos, Gordão Barbudo no canto da tela e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Caramba, olha que coisa absurda. Ah não, a Netflix, né, ela tá sendo muito importante. Então vamos fazer uma empresa estatal pra concorrer com as gigantes do mercado, a Netflix, a Globoplay e a Prime Video. Vai ser o quê? A Netflix Brás? Vai ser uma... Pô, caramba, bicho, esse pessoal, cara. De onde é que eles tiram essa ideia? Mas eu digo pra vocês de onde é que eles tiram essa ideia. Eles tiram essa ideia porque pra criar essa Lula Flix, né, que vai ser a estatal de streaming do governo, vai ter que ter um diretor, um presidente, um monte de diretor, um monte de gerente, um monte de contratado, aí aquela grana, entra grana. E, né, é pra isso que eles querem, cara, no final das contas é isso. Esse é o objetivo, eles sabem que ninguém vai assistir a esta porcaria de streaming estatal e já não assistem nem a Rede Globo, cara. Cara, quantas... TV Brasil, quem vê TV Brasil, meu amigo? As únicas vezes que eu entro no site da TV Brasil pra ver é quando eu quero pegar algum pronunciamento do governo e coisa e tal, e ali eu sei que eu posso pegar sem ter strike de copyright, mesmo assim eu já tomei strike de copyright desse jeito. Mas, enfim, serve para nada. Zero pessoas entram na TV Brasil pra ver alguma coisa. E adivinha, no Lula Flix, ou sei lá qual vai ser o nome que eles vão dar pra essa porcaria, vai dar errado do mesmo jeito. Ninguém vai se gastar um dinheiro enorme, vai pagar um monte de gente, vai comprar um monte de equipamento, vai fazer um monte de licitação. A parte da licitação o pessoal gosta, né? Não, local pra armazenar os vídeos e não sei o que lá e coisa e tal, vamos comprar mais um monte de servidor e contratar um monte de empresa pra armazenar o conteúdo, o acervo dessa empresa e coisa e tal, né? E aí eles tão falando aqui que não, que vai ser bom, porque daí eles vão poder privilegiar o cinema nacional. Caramba, vai privilegiar como? Porque ninguém vai assistir essa porra. Mas aí você sabe como é que é, né? Vai ter aquele filme nacional que não vale merda nenhuma, que ninguém quer assistir no cinema. Aí o cineasta lá, esquerdista pra caramba, vai falar, ah não, mas eu vendi pra Lula Flix, a Lula Flix fez um contrato com o meu filme e vai ficar lá no catálogo dela por 10 anos, eu não sei o que lá, e por isso eu recebi um bilhão de reais, sendo que ninguém vai assistir a porcaria do filme, ninguém vai clicar lá pra assistir o filme na Lula Flix. Olha só que absurdo esse tipo de coisa, como é que um governo perdulário desse tipo vai fazer um monte de merda. Mas é o que eu digo pra vocês, isso daqui não é o problema. É o que eu falo pra vocês, o problema do governo não é a corrupção, não é a roubalheira, isso daí é problema pequeno. Isso daí tem, lógico, meu amigo, vocês, quando eu falo vocês, vocês, o povo brasileiro, o povo brasileiro elegeu um corrupto. Espero que, que não vai ter corrupção, que não vai ter gente que não levou vantagem, lógico, só vai ter isso. A partir de agora já tá justificado isso, aliás, acho pouco provável que algum dia algum candidato honesto ganhe novamente, né? Acho que tem que falar de roubalheira agora, porque com roubalheira você atrai mais gente que quer se dar bem, né? Então vai ter que ser todo mundo ladrão a partir de agora. Mas enfim, a roubalheira é o menor dos problemas, isso não é o problema do governo, tá? Mas é ruim, que aí o cara roubou dinheiro, cara, isso é fichinha. Sabe o que realmente é ruim no governo? Decisão errada. As decisões erradas que o governo toma, aí sim que são a merda. Olha só o que eu vou falar agora. O que o Paulo Pimenta tá querendo recuperar agora a credibilidade da SECOM como emissora da verdade. É, exatamente. Se você falar alguma coisa e a SECOM não concordar com você, você tá mentindo. A verdade é deles, eles são o ministério da verdade, eles dizem o que é verdade agora, né? E não só o cara tá falando em emissora da verdade, que você pode entender como ministério da verdade, como ele já tá falando também do gabinete do amor, cara. Amigo, esse pessoal, eles pegaram o 1984, viram o livro, acharam que era um manual de instrução, né? É assim que faz, né? Porque, pra quem não sabe da história, o livro 1984, que é uma distopia futurística, o governo de então extremamente autoritário, né? Mas dava os nomes assim, né? O ministério da verdade. Era o ministério que o pessoal adulterava as notícias pra só passar coisa que interessava ao governo, né? Então esse era o ministério da verdade. Só falava mentira. E tinha o ministério do amor. O ministério do amor é onde o pessoal era torturado e coisa e tal. O cara que era contra o governo ia lá, era preso, né? E trancafiado e coisa e tal. E esse era o ministério do amor, né? Ah, o ministério da paz. Lógico, o ministério da paz é onde o pessoal tinha lá o exército, né? Tinha a briga com os outros países e coisa e tal. Você entendeu a lógica, né? Exatamente o que estão querendo fazer aqui. O gabinete do amor... Mas o gabinete do amor aqui é ainda mais perverso. Porque, na verdade, consiste em ter uma turma de influencers. Vão ter um monte de influencers aí na rede que eles vão pagar. É exatamente como o Putin faz pra ter a propaganda dele aqui no Brasil. Saiu até uma reportagem com o nome de alguns... Com a cara, com o ícone de alguns youtubers brasileiros. E segundo o Ministério da Defesa da Áustria, eles seriam pagos pelo Kremlin. Eu não sei se é ou não é. Mas o Ministério da Defesa da Áustria diz que é. Enfim, eles querem fazer a mesma coisa. E olha só, isso aqui, gente, é manipular a informação. É manipular o ambiente. Enfim, mas estão fazendo abertamente. Eu não me preocupo com isso. Eu já falei pra vocês. Eu acho que essa coisa de você bancar agentes de alteração do comportamento na sociedade é muito pouco efetivo. É caro e acaba sendo desmascarado facilmente num ambiente de informação descentralizada em que você tem todas as versões sobre o fato disponíveis. Então isso aqui não leva muita coisa, não. Não vai muito longe disso daí, não. Algumas pessoas caem no papo? Caem. Algumas pessoas caíram no papo das Rousseff aqui no Brasil. Mas o grosso do pessoal não percebe o problema. Percebe que é influência. Que ele tá errado. Não tem lógica. A verdade não precisa ser subornada pra aparecer. A verdade é a verdade. Quem tem que bancar, quem tem que pagar é o pessoal que tá querendo botar narrativa, né? Enfim, e aqui vem o gabinete do amor também que ele quer fazer que é justamente bancar um monte de blogueiro pra falar isso. E nesse gabinete do amor, e agora também voltando aqui a emissora da verdade olha só o que o PT fala aqui. Uma fake news assim, mas linda, escancarada. Olha só. O ministro da Fazenda, o Haddad vem projetando reajuste da tabela pra 2024. Ele disse que não pode fazer esse ano porque tem o princípio da anterioridade. A regra determina que alterações em tributos só entram em vigor no ano seguinte à aprovação das medidas. O que é mentira. Mentira. Eu fiz até um tweet com isso que eu coloquei princípio da anualidade. Mas isso eu me confundi porque tinha um outro princípio também que era da anualidade. Mas o princípio da anterioridade segue a mesma lógica. Isso é válido apenas pra aumentar ou instituir tributos. Pelo motivo simples. Por que existem esses princípios da anterioridade? É a anterioridade noventena. Você só pode criar um imposto pra valer a partir do ano seguinte e com 90 dias de prazo. Então por que isso? Porque as empresas precisam se preparar. Se você vai ter que pagar um imposto novo, vai ter um aumento de tributo, você tem que se preparar. Mas ninguém precisa se preparar pra diminuição de tributo. Vai diminuir o tributo, diminuiu. Você tem menos custo. Vai sobrar mais dinheiro. Não tem o que preparar pra isso. E de fato, você pode ver em qualquer livro de doutrina jurídica, eles falam que não. Olha só. O princípio da anterioridade só vale para aumento ou instituição de imposto. E mesmo na Constituição. Isso aqui tá na Constituição também. Artigo 150. Das limitações do poder de tributar. Então aqui, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Item 3. Cobrar tributos. Letra B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Ou seja, se você instituir um imposto novo, ele só vai poder valer a partir do ano que vem. Não pode valer pra esse exercício financeiro. Só pro ano que vem. Ou aumentou. Se você aumentou um tributo, só pode cobrar essa diferença a mais a partir do ano que vem. Repara que não fala em alteração. Fala em aumentar tributo. E corrigir a tabela do imposto de renda é diminuir o tributo. Porque você aumenta as faixas de isenção. Então, automaticamente, não tem esse troço de princípio de anterioridade, não. E também tem a noventena, que é a letra C aqui. Antes de decorridos 90 dias da data que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, da mesma forma, se você instituiu um imposto nos últimos três meses do ano, eles só podem valer depois de três meses. Você não pode, por exemplo, no dia 31 de dezembro, instituir um imposto. Ah, vale a partir do ano que vem. Ou seja, a partir de amanhã. Não pode. Tem três meses também, além disso, que é o princípio da noventena. 90 dias, na verdade. Então, porque senão você poderia... Na questão do ano, da anterioridade, você poderia... No 31 de dezembro, você instituiu um imposto. O dia 1º de janeiro já está valendo. Em tese. Já é outro ano. Mas aí tem também o da noventena, que requer 90 dias de espaço entre as coisas. Então, é isso daí, gente. Gente, o Ministério da Verdade, do PT, já começou com uma mentira descarada. E a prova de que é uma mentira também é que a Dilma, em 2015, que foi a última vez que teve correção da tabela do imposto de renda, ela fez o decreto que fazia essa correção em abril. Desculpa. Em fevereiro. E foi válido em abril já para o imposto de renda daquele ano. Então, isso mostra também, na prática, que não. Corrigir a tabela do imposto de renda pode ser feito a qualquer momento. É que eles não querem. Eles querem mais dinheiro para poder torrar, meu amigo. O pessoal está com fome. Quer comer muito. Estão com muitas boquinhas do PT querendo roubar dinheiro de todo mundo. Eles vão corrigir a tabela do imposto de renda, mas nunca. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. Obrigado.